Agricultores que cultivam tomate de Minas Gerais recebem treinamento para evitar intoxicações durante a pulverização das lavouras. Os cursos de graça são realizados nas principais regiões produtoras do estado. As lavouras de tomate mudam a paisagem das Serras Mineiras. No estado, a cultura ocupa 6 mil hectares. A produtividade anual, segundo a Emater, é de quase 300 mil toneladas. 13 mil saem de Carmópolis, na região centro-oeste do estado. Seu José Borges é um dos 400 produtores do município. Em um hectare, colhe mil caixas por semana. O tomate é um fruto sensível a fungos, bactérias, ácaros e vírus. Doenças evitadas e controladas com pulverizações. Porque o Agotrox é uma arma que está na mão do produtor. Ele pode tanto prejudicar como a gente, como quem está consumindo mais para frente. Pode prejudicar muita gente. Neste treinamento, os produtores estão aprendendo como manusear o agrotóxico. Da compra até a aplicação na lavoura e o descarte das embalagens vazias. Para aumentar a eficácia das aplicações, elas devem ser feitas no início da manhã ou no fim da tarde e nunca quando estiver ventando. Na hora de preparar a mistura, é preciso atenção. Proteger a pele e o rosto são fundamentais. A roupa e os equipamentos só podem ser usados em 30 aplicações no máximo. Há 15 anos, a Desicosta, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, acompanha os produtores. Ela explica que as intoxicações são comuns, mas raramente confirmadas, mesmo quando o trabalhador rural procura atendimento médico. Ele vai ao médico, ele não passa para o médico fazer um bom diagnóstico, porque ele está trabalhando numa lavoura, que ele mexe com veneno, com produtos fitossanitários. Os principais sintomas da intoxicação por agrotóxico são vômitos, dor de cabeça e tontura. Esses sintomas podem desaparecer em poucos dias e com isso ser confundidos com uma simples gripe ou indisposição. E é aí que está o perigo. O veneno é cumulativo no organismo do ser humano. Se o produtor não ficar atento e ficar exposto por muito tempo de forma incorreta, a intoxicação pode se tornar crônica e causar várias doenças, entre elas, câncer de boca, intestino e pulmão. A recomendação do Ministério da Saúde é que os aplicadores façam pelo menos uma vez por ano exame de sangue para verificar o índice de contaminação. O curso faz parte do projeto Alimento Seguro, uma parceria do Instituto Mineiro de Agropecuária e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. A partir de novembro, os técnicos vão orientar os produtores de morango de seis municípios do Estado.